Duas estratégias não convencionais que você pode usar para começar a investir mesmo que você não tenha tanto capital nesse começo. Olá, aqui é o Rafael Bianchi e no vídeo de hoje eu quero te explicar duas estratégias que você pode usar mesmo que você não tenha tanto dinheiro para começar realmente a investir. E se você já acompanha aqui o meu canal há um tempo, você sabe que eu foco bastante dentro do mercado imobiliário e eu digo e afirmo que é possível sim investir em imóveis com pouco dinheiro mas eu entendo que se você tem realmente pouco dinheiro, 10 mil, 20 mil reais talvez seja bem desafiador você realmente começar a investir em imóveis e eu quero trazer nesse vídeo duas alternativas que você pode usar se você estiver nessa situação e quiser realmente começar a investir. A primeira estratégia, ela nem envolve o mercado imobiliário mas eu vou usar um conceito que eu uso bastante para ensinar sobre imóveis eu vou usar isso para ensinar sobre outros tipos de investimento e a segunda forma que eu explicar vai ter relação direta com imóveis mas você não vai precisar realmente comprar um imóvel para fazer o investimento. Bom, então vamos para a primeira estratégia e nessa estratégia eu explico que como os imóveis são bens caros em geral são os bens mais caros que nós temos na nossa sociedade uma estratégia que você pode usar é usar o conceito usar uma das estratégias bases que eu ensino que é você comprar abaixo do valor de mercado mas você usa esse conceito, você usa essa estratégia não diretamente comprando e vendendo imóveis mas sim comprando e vendendo outras mercadorias e aí eu posso dar um carro como exemplo eu posso dar um exemplo de um celular ou ainda de uma peça de roupa mas deixa eu te explicar para que você entenda realmente quando eu ensino sobre isso em relação aos imóveis eu ensino que você pode muito bem comprar um imóvel que vale 200 mil reais você pode encontrar uma forma não convencional de comprar esse imóvel por 110 mil reais, por exemplo que foi exatamente isso que o Luciano fez ao conseguir comprar um terreno que tem valor que tinha valor de 200 mil e ele conseguiu comprar por 110 mil reais e aí ele poderia muito bem vender esse terreno por 200 mil e você enxerga que tem uma margem de lucro de 90 mil reais dentro desse negócio você pode usar esse mesmo conceito ao investir em carros e aí o bom é que você não precisa ter 100 mil reais para comprar um carro se você pegar um carro que tem valor de mercado de 20 mil reais e conseguir comprar esse carro por 10 mil reais você enxerga que você tem aí uma margem de lucro de 10 mil nesse negócio ou ainda de 100% porque se você comprar por 10 mil e vender por 20 mil você vai ter aí um ganho de 100% sobre o capital que você investiu e aí você não vai precisar ter 100 mil reais para fazer o investimento você vai precisar inicialmente de 10 mil reais mas aí eu quero trazer essa estratégia um pouco mais além e dizer que tu pode aplicar isso comprando e vendendo roupas então você pode usar isso para comprar e vender qualquer tipo de mercadoria o princípio é sempre o mesmo é você conseguir comprar essa mercadoria bem abaixo do valor de mercado e aí no caso de roupas ou de mercadorias de menor valor você pode muito bem encontrar uma forma de comprar isso a preço de custo indo comprar diretamente na fábrica ou ainda fazendo importações da China, dos Estados Unidos, da Europa e aí você consegue comprar produtos que custam, vamos supor 200 reais aqui no Brasil se você encontrar uma forma de comprar esses produtos por 100 reais e você compra por 100 e vende por 200 em cada negócio cada compra e venda você vai estar ganhando 100% do seu capital e aí vamos supor que tu compre 10 calças que custam pra você inicialmente 100 reais pra comprar elas e que tu consiga vender elas por 200 reais nesse processo tu vai ganhar tu vai ter investido mil reais e vai ter recebido 2 mil reais e aí você precisa fazer isso muitas e muitas vezes e continuar investindo e reinvestindo o seu dinheiro pra fazer com que ele cresça com o passar do tempo e é claro que a minha sugestão aqui é que você comece esse negócio comece esses investimentos de forma paralela que você tenha um trabalho que você tenha um emprego que te dê um retorno que te dê aí uma certa segurança e estabilidade e no seu tempo livre você pode muito bem ir construindo um negócio paralelo e ir construindo o seu patrimônio através de investimentos e uma forma de se fazer isso é usar esse conceito que eu acabei de explicar de comprar abaixo do valor de mercado e vender pelo valor de mercado você pode ir aplicando isso com mercadorias de um valor mais baixo e mais tarde quando você tiver mais segurança e tiver um capital maior aí sim você pode se aventurar e partir pro mercado imobiliário se assim você quiser é claro bom agora eu quero te explicar qual que é a segunda estratégia que eu vou te apresentar nesse vídeo de hoje e essa estratégia ela está ligada diretamente ao mercado imobiliário mas você não precisa necessariamente comprar um imóvel imagina que tem uma casa para locação e essa casa para locação ela está em uma região aonde tem demanda por imóveis para locação para turistas então vamos imaginar que essa casa que esse apartamento esteja numa praia super cobiçada no nordeste do Brasil uma estratégia é em vez de você comprar essa casa e alugar para os turistas ou alugar ela de forma convencional você encontra casas de proprietários que estejam querendo alugar essa casa e aí você aluga essa casa diretamente com ele e você realuga para os turistas através dos contratos de temporada e aí você pode colocar o imóvel para locação através do airbnb ou através do booking.com e existem centenas de sites que você pode postar e publicar casas apartamentos ou até mesmo o quarto em si ou até mesmo uma cama apenas você poderia muito bem pegar um apartamento grande e fazer um mini hostel por exemplo então dentro dessa estratégia você vai ter um custo inicial ao alugar a casa com o proprietário e vamos supor que esse aluguel inicial tenha um custo de mil reais por mês e aí você vai sublocar essa casa para os turistas ou ainda vai depender de cada região então para usar essa estratégia aqui que eu estou apresentando você vai precisar ter uma região com demanda para imóveis para locação por temporada e isso não serve só para regiões turísticas de praias isso serve também para regiões onde tem muitos negócios acontecendo e aí pode ter muitos homens e mulheres de negócios vindo para a cidade para ficar por pouco tempo ou ainda como aconteceu comigo deixa eu contar de forma bem rápida uma história quando eu estava na Austrália eu morei um tempo na Austrália tinha um brasileiro que morava lá e ele fazia exatamente isso que eu estou te explicando ele alugou um apartamento de um de um proprietário e ele sublocava esse apartamento para estrangeiros que tinham ido para a Austrália para ficar por menos tempo e aí ele conseguia ter um lucro nesse negócio e como é que funciona esse lucro esse lucro funciona da seguinte forma a pessoa que aluga ela tem um custo inicial que eu vou supor aqui que seja de mil reais por mês para fazer essa alocação e é claro que ao alugar um imóvel você vai ter aí que dar um calção ou você vai precisar de um fiador tem toda uma parte contratual aqui mas eu não quero entrar nesse detalhe agora pelo menos eu quero explicar que uma vez que você tem um custo mensal de mil reais vamos supor com essa alocação você pode muito bem realugar esse imóvel para os turistas ou para os estudantes ou para os estrangeiros aí vai depender da região e essa relocação você vai ter uma receita mensal ao alugar esse imóvel para outras pessoas e aí a grande ideia é que ao fazer isso a sua receita tem que ser bem maior do que o seu custo de mil reais então em todo negócio que você for fazer a receita que você tiver precisa ser maior do que o custo que você está implementando no negócio e aí que entra uma parte muito importante que é você realmente colocar toda a receita que você pode ter no negócio no papel e você colocar também todos os custos que você vai ter no negócio também no papel e aí você consegue avaliar e entender se vale a pena ou não fazer realmente o negócio e essas duas estratégias que eu estou te apresentando hoje nesse vídeo eu resolvi apresentar elas porque recentemente eu conversei com dois investidores na verdade um investidor e uma investidora e eles estão encontrando e buscando alternativas para começar a investir mesmo com pouco dinheiro um deles tem um capital inicial de 20 mil reais para começar a investir e essa investidora que eu estou te falando ela tem um capital inicial de 15 mil reais para começar a investir então com esse capital inicial esses dois investidores investidora e investidora eles já podem e já tem condições de fazer essas duas estratégias que eu acabei de te explicar no caso dessa investidora que eu estou falando ela pensa em fazer essa estratégia de alugar casas de proprietários para realugar por temporada em uma cidade lá do Recife se não me engano então ela já tem uma cidade em mente ela já já está bem a par de todo o procedimento que deve ser feito e a minha sugestão final aqui é que você busque conhecer melhor o mercado que você for se inserir no caso da primeira estratégia que eu acabei de explicar eu dei a ideia de usar a estratégia de comprar abaixo do valor de mercado com mercadorias de menor valor e aí vamos supor que você queira desenvolver essa estratégia através de importações de produtos nesse caso a minha sugestão é que você realmente entenda esse negócio de importações de produtos e eu sei que existem muitos empreendedores que estão dispostos a explicar e ensinar como que eles fazem esse negócio tem um curso que se não me engano se chama importador profissional aonde o empreendedor ensina como que ele usou essas estratégias de importar produtos da China dos Estados Unidos aqui para o Brasil de forma bem mais barata e aí ele vende esses produtos aqui no Brasil pelo valor que realmente vale aqui no caso de você usar a estratégia número 2 de alugar um imóvel de um proprietário para realugar para outras pessoas por um período menor e ao fazer isso você acaba recebendo mais aluguel do que o custo que você tem a minha sugestão é que você realmente entenda esse processo e realmente e realmente faça esse negócio com uma certa segurança e melhor nesse caso você pode começar a fazer isso com um imóvel apenas e aí você vai vendo como que funciona o processo e uma vez que deu certo o processo de alugar e de de realugar esse imóvel você pode muito bem partir para o segundo imóvel para o terceiro imóvel para o quarto imóvel e você depois de um tempo pode fazer isso se tornar uma realidade a ponto de você poder largar o seu emprego e viver apenas disso se assim você quiser é claro nessa mesma conversa que eu tive com essa investidora ela me contou que uma amiga dela já está fazendo isso e atualmente ela tem 13 imóveis que ela aluga de proprietários para fazer a relocação por temporada para outras pessoas então aos poucos esse investimento paralelo que eu estou trazendo aqui essas ideias aos poucos eles podem se tornar uma realidade e podem ser bem mais lucrativo e bem mais rentável do que o seu emprego atual e aí você pode fazer a escolha se você quer manter o seu emprego ou se você quer se dedicar 100% a isso mas aí a escolha é sua e você precisa fazer isso uma realidade e eu repito e digo que isso não acontece do dia para a noite você vai precisar dar alguns passos e fazer esse negócio acontecer e aos poucos ir aumentando o seu patrimônio e a sua receita para que você tenha segurança e realmente possa fazer a mudança que eu estou sugerindo aqui mas é isso então esse vídeo aqui já ficou bem mais longo do que eu imaginava que ele ia ser mas eu estou fazendo vídeos maiores para poder explicar e poder abordar o assunto com uma profundidade um pouco maior e a minha crença é que ao abordar um assunto com um pouco mais de profundidade você consegue entender melhor e você realmente consegue botar em prática o que eu estou sugerindo ou o que eu estou apresentando aqui mas é isso então muito obrigado pela sua atenção muito obrigado por você estar aqui até agora me assistindo se você gostou desse vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você realmente gostou e quer se aprofundar em relação a investimentos em imóveis aqui embaixo vai ter um link aonde você pode ter acesso ao método investidor completo que foi um ebook que eu desenvolvi para apresentar as estratégias que eu ensino para investir em imóveis diretamente lá eu explico como que o investidor iniciante pode fazer para investir em imóveis e o interessante é que você pode pegar os conceitos que eu ensino lá e você pode muito bem aplicar ele em outras áreas como eu apresentei nesse vídeo aqui mas é isso então deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou me diz se você concorda se você discorda e me diz também o que você teria para adicionar a essas ideias que eu trouxe para esse vídeo no mais muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais e aí Legenda Adriana Zanotto